Preciso escutar o cara acontecer Peguei um A Ah, ele saiu aqui Passou no mercado Tem um mercado, tem um mercado, Michel Dois mercados Tá Isso, Gal Caverna, boa Beleza Ah, não Ah, não Mano, vocês mereciam demais A gente ganhou, a gente ganhou A gula nos matou Você foi com osso e eu rio Eu também, mano Mano, é que foda quando mata dois Esse é o mal do jogador Opa, ganhamos, porra Tem que respeitar, caralho Justiça, justiça Justiça